Belagero, só agradecer mesmo por compartilhar o conhecimento pelos dois dias. Agradecer o restante da turma também com a troca de experiência. E é isso aí. Turma bacana, turma forte. Tinha um tempinho que não mexia. Tinha um tempinho que não mexia. O TRM deu um aprendizado de novo aqui. Foi bem legal. A imersão deu para relembrar bastante coisa. Foi bem produtivo.